Imagens distorcidas O amor só ainda queimam os meus olhos E me faz lembrar que a minha vida virou um deserto O amor às vezes faz a gente inocente Por amor erros cometidos são frequentes Olha só, eu acho que ainda é tempo pra se ver o pôr do sol E agora tudo que eu quero é ter você de novo aqui Ainda vai levar o tempo pra me acostumar Com as noites vazias sem poder olhar Num olhar de quem se ama Essa ideia de perder você não foi legal Meu amor não é chantagem temporal É por isso que o meu coração Ainda insiste tanto em te chamar O amor às vezes faz a gente inocente Por amor erros cometidos são frequentes Olha só, eu acho que ainda é tempo pra se ver o pôr do sol E agora tudo que eu quero é ter você de novo aqui Ainda vai levar o pôr do sol Ainda vai levar o tempo pra me acostumar Com as noites vazias sem poder olhar Num olhar de quem se amar Num olhar de quem se ama Essa ideia de perder você não foi legal Meu amor não é chantagem temporal É por isso que o meu coração Ainda insiste tanto em te chamar Meu coração ainda te ama Meu coração ainda оставha Uma sensação melhor Não que você porque o meu coração Não que você porque o meu coração Outra vez